Música Estamos de volta com o nosso programa e amigos na televisão e também na internet. Neste bloco do programa e amigos nós vamos mostrar um pouquinho do que aconteceu lá no Undokai, aquela gincana poliesportiva que acontece lá na sede campestre do Clube Nipo Brasileiro da cidade de Piracicaba. Quero agradecer desde já sempre aquele carinho do presidente, o senhor Pedro Mizutani, também dos nossos amigos o Pedro Kawai, a Kassia Kawai, o Hélio Takaki, o Issam Matsubo, que sempre recebe o programa e amigos lá na sede campestre com muito carinho. Então vamos ver o que de melhor ali rapidamente aconteceu na edição deste ano, 2014, do Undokai do Clube Nipo Brasileiro da cidade de Piracicaba. Música 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 Espero que você tenha gostado de ver um pouquinho do que aconteceu no Undokai 2014, que foi realizado ali na sede campestre do Clube Recreativo Nipo Brasileiro da cidade de Piracicaba. Quero agradecer toda a comunidade japonesa da cidade, inclusive o pessoal da diretoria, os nossos amigos ali que há tanto tempo vem mantendo as tradições japonesas através do Clube Nipo Brasileiro da cidade de Piracicaba. O próximo evento, fiquem ligados aqui através da agenda cultural do programa e amigos, nós vamos estar divulgando o Festival de Primavera, que reúne a comunidade japonesa ali na Estação da Paulista, onde sempre acontecem atividades culturais, a culinária japonesa. Então, fique ligado na agenda cultural do programa e amigos, nós vamos estar divulgando em setembro o Festival de Primavera, que acontecerá lá na Estação da Paulista, na cidade de Piracicaba. Agora, vou para um rápido intervalo, veja os nossos amigos do Shopping Amigos e daqui a pouco voltamos com mais programa e amigos na televisão e também na internet. Tchau!